E o DJ vai te pegar Toma a dieta por volta Segura, segura, segura Eu tenho uma surpresa pra vocês Eu tenho uma surpresa pra vocês, turma Com vocês, diretamente de fora 22 e 20, porra em Salvador Porra, moleque Tô aqui em Salvador Parece que tô no céu 21 e 20, primeiro do goleiro Que prazer, meu irmão Que foda, moleque Que foda Eu só sou pro que você quer Sabe qual é a música que eu gosto? Sabe? Você já sabe que em qualquer lugar Vamos ver se chegar ao saber central Pensa em mim que eu tô chegando Agora Não me diga pra curar Daqui o meu lado de baixo É essa praia da 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 Vem pra mim, eu vou ser atacado Prazer, minha primeira vez, aqui prazer Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca Se liga aí, mulher, aqui não tem ontário Se liga, mas parada, eu sou o meu anário Eu vou fazer o fortale, e o rap é meu doidão Por que que eu não parceiro? Você é meu irmão Se liga aí, meu mano, aqui não tem ontário Eu sei pra caralho Eu sei pra estrada Eu sei pra caralho Eu sei pra estrada Então, chega nesse regno de emoção E você grita Pensa Independente do que aconteça Eu levo e você me peça Salvador Eu sou o meu anário E você Chega pra nossa Pensa 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 Música 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 Música